Continuo aqui diretamente a salto-me sozinho Isto é com coragem, nunca é falta de coragem Por isso eu continuo aqui, eu tenho uma desvantagem Regra número 1, não se deixem vender Atenção, força armada Sempre em vida a merda está instalada Parcala, é o perigo que se instala Ponto o rei a fazer desta merda uma sanzala A chicotear escravos, atenção aos mais travos Força armada, a colheria da pesada A nossa tropa por aí é sempre relembrada Provocando confusão por onde passamos Mas os nossos, nós amamos Transformamos as nossas ideias em algo de bom Não põe o nosso som, bate mais, me chamo Mas misturados os dois ainda me dora Sempre só sufocados por esta dor Soldados, dados perdidos na street Procuram levar esta mental ao limite Atenção ao grito Ressuscita os meus que já foram levados Bicho chique, vocês são sempre relembrados Como é de agrão, estás na prisão Atenção, mais uma prótese ainda de punho Do coração para ti mano, tenho cuidado e nova Tenho cuidado que esses gás vão-te pôr à prova Que eu te espero, tu que estás aí em cima Preso no linhó Pensa em mim mano, nunca estás só Estás sempre comigo, soldado verdadeiro O puro guerreiro, aquele que está comigo Mesmo desde voeiro Vocês estão todos comigo, rato e guardados São vocês que por mim São sempre falados e clamados Vocês estão na força superior A mesmo vocês têm um demolidor Graças a vocês são o que sou Graças a vocês estão onde estou Dou tudo por vocês ainda mais A mesmo assim preparado Para espalhar as minhas ideias Meus sentimentos Gás como vocês Eu não esqueço Força Armada, a tropa está montada Hoje em dia a nossa tropa é respeitada Dantes éramos putos, não passávamos Todos os putos que levavam a espalada Mas hoje é diferente, quem marca a presença somos nós Atenção à nossa voz Estamos aí para mostrar quem é que manda Quem é que manda Quem é que demanda A mesma assim puto, atenção Mete os braços no ar Força Armada, acabada de chegar Pronta para ressuscitar os mortos Indireitar os tortos Meter os chutes, ouvir os putos a falar A nossa tropa, niga, tens de respeitar Respeita esta merda Não vale a pena Somos mais como a centena Estamos por aí, camuflados, prontos para atuar Na altura mais certa É só chamar, é só aplamar Chama a Força Armada Vais ter soldados a ressuscitar Um torreiro ressuscitou como um fénix da cinza Após tempo, seis anos, insetos de quiza Não, seis anos na prisão É mesmo assim, irmão, mas estou de volta Preparado para a confusão Na frente do botão Como comandante Não vale a pena Isto tem a força operante Esta é a força que me guia Força Armada Energia todo dia Conforta-me Faz parte do meu corpo A Força Armada Respeitada Desde o Sul até o Porto Toda a gente conhece A nossa tropa topa Fica fechada A tua toca Enquanto a gente foca Cenas bem a sério Para ti Esta merda ainda é um mistério Mas se precisa De deixar de ser Tens de convencer Que isto é quem sabe Life E está a prometer É Porto Rei Na área Termín Olha in터기자 Tens de convencer Tens de convencer Tens de convencer Tens de convencer Tens de convencer